Posso falar uma coisa? Eu nunca vi uma lente tão fina com 16 graus de miopia. 16 graus de miopia? E esse aqui, Donato? Isso daqui é o seguinte, crianças que nasceram com catarata congênita, teve que operar, esse é o óculos que ninguém faz, só a ótica absoluta faz esse tipo de óculos. Ó, aqui é fábrica, então há rapidez no atendimento e não importa a graduação que você precisa, ou seu médico receitou, a solução de falar direto com a fábrica. Exatamente, qualquer tipo de lente você vai acessar agora através do WhatsApp, vai mandar a sua receita e eles fabricam para o Brasil inteiro, é isso mesmo. Então se você tem alto grau, é a ótica absoluta que vai resolver. Faz óculos de sol com todo tipo de grau, máscaras de mergulho, óculos especiais, tudo com grau, é só a ótica absoluta, precinho de fábrica para você, tem que ligar agora no WhatsApp. Isso é muito bacana, e se você sempre adorou aquele óculos de sol na vitrine, acha que não pode, faça no seu grau e tenha um super preço, direto da fábrica. Direto da fábrica.